E aí, estamos online, ao vivaço, diretamente do mesmo canal. OBS, samba do OBS, caindo, né, dando seus pinotes, ai como eu amo meu OBS, e não me deixa ser feliz, mas agora tá de boa. E aí, Pedro, e aí, Fernando, e aí, Flávio, e aí, Cristian, Spock Games, João Luca, Focke Play, mano, faz tempo que você não aparece, hein, Flávio? É, faz tempo que eu não faço live também, né, mano? Ai, Flávio Zera, e aí, mano, e aí, Marcinho? E aí, Fernando Nando, Fernando Nando, parece que a gente tá, tipo, gaguejando, né? E aí, Fernando Nando, e aí, Fernando Nando? Ai, tô louco já, tô louco já, galera. Ó, eu vou treinar essa porra desse Drift, eu vou ficar bom, mano. Vocês vão ver se eu não vou ficar bom nisso aí, velho. Ah, e aí, Fernando Nando? Já falei, mano. Salve, Paulo! Tô estudando bastante, ah, pode crer, Flávio. Salve, Cristian! Deixa eu apoiar aqui no jogo aqui, que eu tava notitado aqui. Agora eu ligo aqui meu celular pra mim ver o bate-papo, porque eu não tenho dois monitores. Né, mano? Tristíssimo, cara, e meu celular tá com alguns porcentos de bateria só. Eu acredito que a gente liga o bate-papo ali na tela do jogo mesmo. Deixa eu só abrir aqui, galera, peraí. Mano, tem outra coisa. Ontem, ontem, a hora que eu tava jogando aí, eu peguei esse bug, né? Perdido lá, né? E daí, cara, acabou que não deu tempo de eu dar um rolê com ele, né? Tô conseguindo abrir aqui, cara. Beleza. E eu vou dar um rolê com ele agora, antes de fazer o drift, cara. Porque até agora eu não dei com esse carrinho e eu coloquei um motorzinho de... Ali nele, velho. Pode crer, Flávio. Valeu, mano. Valeu, valeu. E aí, João Luca? E aí, mano? Primeiro da João Luca. Pronto. Beleza. Abri o chat ali, filé. Filé, filé, filé. E esse bugzinho aqui, velho? O motor de 1.6 turbo do Rally? Falar pra você, hein? Ó. Eu achei que... Nossa senhora, eu vou ter que levar ele para a areia, velho. Porque ele levanta a frente de um jeito, mano. Esse aqui vai ser pra brincar aqui, ó. Aqui, ó. Vou pra lá. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Gostoso, hein, mano? Dá um rolê pra ele, hein? Até pra cá. E aí, João Luca? Opa, 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 opa. Não posso acelerar assim, não, velho. Vou levar ele com a frente desse jeito empinadinho assim, né? Pedir pra... Ó. Quer ver? Ó a boia dessa câmera pra vocês verem, ó. Verem, ó. Ó a frente como levanta. Verem, ó. Ó. Você vê a largada? Eu já acho que eu zuei o câmbio dele já, hein? Ixi, eu zuei o câmbio. Eu já acho que eu zuei o câmbio dele já, velho, ó. Tá demorando a reconhec... Ó lá. Ah, vou ter que... Vou deixar o câmbio dele. Vou ter que deixar o câmbio dele. Vou voltar lá. Senão vai dar pra brincar. Já zoou o câmbio lá, ó. Ó lá, ó. Ó. Primeira, segunda. Ó o tempo que demora pra entrar a segunda. É o cara que eu gosto disso, né? Ó lá. Tem um desafio de lista de metas aqui perto pra completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Ó lá, tá no evento lá. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Reviagem e câmbio dele. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Acelera com a frente, então a gente já levanta. E aí, Ronald? E aí, Elias? E aí, Primitive? Edinho do mal. Deu certo, mano? Deu certo sim, Edinho. Eu já peguei o endereço aqui. E eu vou fazer um despacho aí essa semana e pode ficar de boa. Permas. Deixa eu ver aqui. Aprimoramentos. Aqui, essa parte aqui, ó. Acho que eu já coloquei a embreagem dele, na verdade. Embreagens originais. Aqui, ele já tá com... Ah, não. Esse aqui é freio. Eu tô moscando. Olha aí, o louco. É aqui, mano. Aqui, ó. A embreagem. Já tá também. Ele já tá com essa embreagem de corrida. Tá, acho que eu preciso mexer no câmbio dele, então. E o diferencial, pra não zoar. Pronto. Agora já não zoa mais, não. Fernando Nando. Cheguei lá. E aí, Edson. E aí, Elias. Onde vocês estão, mano? Mano. Tá top, hein, velho. Não tem como eu mostrar. Se eu tivesse com a live no celular, eu conseguia mostrar, mano. Mas tá top. Vai curtir. Bom, vamos lá agora. Esse jogo é de PC? É, mano. Valeu, Edson. Tamo junto, mano. O cabezinho responde gostoso agora. E ele vai ficar tão bom. Ah, mano. Pera aí, agora. Pera aí. Ele ficou mais pesado agora. Ah, não sei se eu gostei desse câmbio não, velho. Sabe por quê? Ele ficou mais pesado agora. Ah, eu vou dizer que eu vou voltar lá. Não, ele ficou pra alta velocidade. Eu não quero, não. Eu quero ir pra... Pra tirar uma pira. Aceleração. Olha, ele tá dando cuidado. Você é louco? Ai. Ai, olha aqui o olho. Olha lá. 712 primeiras. Em 200 metros, curva esqueça. Nossa, mas tá acelerando um pouquinho, velho. 1.6, filho. Seguro, dê meia volta e retorne. 1.6, velho. 1.6 em turbo. Pessoa no trem de engasitoso. Acelerou o troço, filho. Ah, valeu, Edson. Tamo junto, Elias. Valeu, Ronald. Ronald também. Ficou top, hein? Agora tá legal. Então, mano. Eu vou... Eu vou aqui diminuir um pouco aqui o câmbio dele. Aqui, ó. Cadê? Diferencial. Não, não é que não, mano. Marchas aqui, ó. Olha onde tava aquele céu, mano. Tem que deixar que ele curta bastante aqui, ó. Aqui, ó. Tentar bastante. Vamos ver. Às vezes eu encurtei demais, né, mano? Vamos testar. Olha pro lado que tá passando o bonde. Ah, é, bichão. É assim mesmo. Vai cortar mais, hein? Nossa! Nossa senhora, você imagina se é de verdade, cara. O cara tinha voado lá no meio daquelas... No meio daquelas... Ali... Livraria ali, que eles voaram. Vá, vaga, 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 vaga. Esse estilo tá com situação de ralinho. Não, pão pra caramba. Deve que segurar, hein? Deve que segurar um pouquinho, mano. Mantenha-se à direita. Se eu soubesse fazer drift, vocês iam ver que essa curvinha aqui ia ter sido um monstro. Que maluco gostoso que ele ficou, velho. Que louco, mano. O outro seisinho... Que monstro, velho. Curva à esquerda. Ai, ai, passei, velho. Não, papai. Chega lá com o carro zoado. Chega lá com o carro zoado. Já nem consigo aproveitar ele nas dunas. Ai, mano. Que bugzinho nervoso, velho. Nossa, eu tô muito... Mosca, velho. Pra cá, mano. Pra cá. Isso aí. O que que esse cara falou aqui? Deixa eu ver. Sua voz tá baixa. Ah, mano. Eu tava com o microfone pra cima. Ô, galera. Eu tava com o microfone pra cima, mano. Aqui, ó. Virado. Olha aqui. Isso aí tem que indicar no GTA. Não é mesmo? Tá profissional. Tô nada, mano. Tô aprendendo. Tava com o microfone pra cima, mano. Vocês acreditam? Ó, cara. Tô assinando de música, hein? Nossa, eu atirando mó pira. Falando um monte que vocês não estavam escutando, não? Ó, esse bugzinho ficou com um barulhinho muito louco. Olha como ele tá mole de suspensão, ó, galera, ó. Tá mole de suspensão, ó, ó, ó. Suspensão de rally, ó. Se acelera, ele fica... Não tem nada de suspensão. Isso aqui, na verdade, é só pra... Pra terra mesmo. Brincar na terra. Ai, 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 ai. Mas agora eu tô enrolado com um sufado. Você faria o favor de ir lá, dá uma olhada? Pra terra, dá uma olhada? Então galera, eu estou no meu microfone aqui O bagulho tracionou ali, a hora que chegou aqui ele tracionou Olha lá, cheguei em pira-se Quero de novo, vou sair dessa parte aqui Tem 400 metros curva à esquerda Mano, olha a hora que ele traciona ali Olha a hora que ele traciona ali Ele empina velho Tem 400 metros curva à esquerda O que o cara está fazendo aqui no meu rolê? Olha, o cara está passando com um carro esportivo aqui na areia Vamos de novo, Rampali Carro abandonado O cara quer que eu veja esse carro abandonado de qualquer jeito Valeu Edson, estamos juntos Vixe, zoou o motor Zoou o motor Ele não vai nem subir aqui Tem que queimar a embreagem Tem que queimar a embreagem Senão ele não vai subir Nossa velho Já era Já era Zuei o buggy Deu para tirar uma pira com ele Olha Nossa Em 400 metros curva à direita Zuei o carro Olha Trabalho para dar 100 por hora Curva à direita Até chegar lá no evento agora Faz isso comigo não Faz isso comigo não Adar Quer medir minha velocidade com esse carro aqui desse jeito Em 400 metros curva leve à direita Zuei o motorzinho Eu estou com o pé lá embaixo O carro não anda Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 200 metros mantenha-se à direita Vai? Não anda bem Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros curva leve à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita O Uber vem Nunca Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros curva à esquerda Chega. Tem um desafio de lista de métodos aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não Ana, obrigado. Eu vou tentar fazer a volta naquela árvore e vou tentar ficar fazendo essa volta aqui. Tipo isso, mas fazendo um Drift. Olha, isso que eu não quero. Vai, cara, que eu não quero. Aí, velho. Eu vou tirar essa. Ah, ele está baixando. Oh. Foi? Acho que agora foi. Acho que agora foi. Tá. Não, não foi ainda. Ficou? Vamos ir, né? Ganhei 20% de crédito por um critério de meta de projeto. Seu Drift é famoso, ele gera o dobro de crédito por pilotar em outros festivais. Atrai digitais para o seu festival, que dará um grande prêmio de crédito para quem vencê-los. Ganhei uma pontuação de 10% maior nas habilidades de destruição. Sua pontuação de habilidade de quase acidente aumenta 10%. Sua pontuação de habilidade de draft aumenta 10%. Pegar vácuo, né? Vamos pegar essa destruição aqui porque eu sou destruidor, então. Ah, sua pontuação de habilidade de Drift e Drift de emergência aumenta em 10%. Ah, mano. Eu preciso disso aqui para fazer aquela prova do GTR ali. Tá ligado? Ah, ganhei uma pontuação de 20% maior na habilidade de ultrapassagem. Isso é legal. Ah, seu estado fantasma dura 2 segundos a mais quando você se torna rei. Estado fantasma? Nem sei o que é isso, cara. Você é o chefe, também deve gostar de girar a roda. Ganhei imediatamente um sorteio. Ah, tá. Não quero. Estou só estabilhando as planas, mas ganho imediatamente 30 mil. Também não quero. Não quero dinheiro, velho. Não quero essas porra. Vou pegar habilidade aqui, então. Vou pegar essa aqui. Eu tenho 16 pontos disponíveis, cara. Tem bastante coisa aqui. Ganho potencialmente maior pelas habilidades aéreas. Não. Não quero. As músicas para habilidades são um sucesso festival. Os DJs tocarão com mais frequência. Pra que isso, velho? Você ganha bicho para ganhar essas habilidades no passeio livre. Não quero. Opa, calma. Tem 3 pontos. Ah, tá. Esse aqui custa 30. Sacuda a Austrália como se fosse em Itália ou no Brighampton. Não quero. O público horizonte. Mas aqui eu já não tenho mais. Só se eu peço melhor. Esse aqui é 3. Esse aqui é 3. Esse aqui é 2. 2. 1. 1. 2. E 1. Acho que vou pegar essas duas aqui. Ah, acho que essa aqui é legal também. Esse. Vou pegar esse. Esse aqui e esse aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Ah, só tenho 2 pontos. 1 ponto. Equipe de mid-horizont. Tá, não quero. Ganhei 2% de cais na Liga do Clube. E aí, beleza. Eu tinha até esquecido disso, hein, cara. Você viu só? Ah, mano. Eu tava fazendo a corrida de drift. Com o controle de distração ligado, velho. Vai vendo. Por isso é que... Por isso que o carro tava dando aquela matada. Eu não preciso. Daí eu fui ver ali com o controle de distração ligado. Agora não. Agora é o controle. Tá. Tá. E ó o, tu start. Tá, Zé, tem esse lado. Que, esse lado que eu vou alerar. Aaaaaaay. Isso é o Finn. Que deixa eu ser aceito. 15 de arce. Não tem nada. exists como ... ... Existe como 36 Un granulista, não é? ... ... Vamos lá. O Drift é muito foda, velho. Ai, 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 ai. Nossa. Ai. Ai, não. O que é o poste? Olha lá, velho. Deu um tequinho no poste, velho. Eu vou voltar, velho, porque esse poste ficar no meio do caminho aqui é mó tenso. Eu vou voltar, velho, porque esse poste fica no meio do caminho do caminho do caminho do caminho do caminho do caminho do caminho. Eita, deu uma rebadinha no GTR, né? Eita, eu vou voltar. Eita, eu vou voltar. Vamos ver o que que eu tentei né Vou virar um pouco pra cá O que que ele vai fazer aqui nessa parte Ai velho É muito foda fazer drift cara Pelo amor de Deus Ai Isso é velho Como é a sua destruição, como é a sua destruição Destruição, destruição, destruição Vou voltar aqui porque aquele poste ali também caiu e vira uma bagunça Ele cai, derrubar os postes já fica no meio do caminho né, fica mal ruim de 10G E aí E aí Dá um rolê no CGTR aqui É difícil, é muito difícil fazer drift Continua Segunda não dá Tem que estar na primeira perna Isso aqui eu não sei cara, mas agora Aí ó, ele Perde força, falta força esse cara aqui Eu tenho que ficar fazendo... Ah, eu tenho que fazer 25 vezes Olha lá Tem que ficar fazendo isso Olha lá, é isso que eu tenho que ficar fazendo isso Deixa eu deixar, deixa eu deixar agora Vou sair o drift Passa eu drift Passa eu drift Ai que me limusin E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar de novo Mas agora eu entendi É só ficar fazendo a drift de emergência ali Andar um pouquinho, dar uma driftada, andar um pouquinho, dar uma driftada Barulho top desse carro né velho Pode mover mais um forte, acho que pode levar Caramba Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Eu estou demorando demais para fazer. Eu estou indo muito longe. Acho que eu tenho que fazer mais perto. Não vou dar tempo de fazer todas. 25 vezes. Mas estou aprendendo, cara. Vamos lá. 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 Que isso? Volta! Volta, volta! Não precisa zoar tanto assim também Ah não! Fiz o drift pro lado errado Era pro lado errado, olha lá, o que tem a ver pra esse lado aí? Olha lá a distância que tá do bagulho Vou fazer rápido, tá acabando o tempo Último! E aí? Aê, moleque! Aí sim, velho! Pô, mas ficou legal ali, tô aprendendo a fazer esse bagulho, mano! É isso aí, treinar! Treinar aprendendo a fazer drift, velho! Vou fazer drift, velho! Vou fazer drift, velho! E aí, Leon BR! E aí, mano! Lá no evento, pra ficar claro, pra voltar essas árvores no lugar aí também E aí, o que está indo? E aí, o que está indo? E aí, o que está indo? Na boa mano? Seja bem vindo aí Leão Fazer ficar dedinho aqui né Tá sozinho aí Leão, Leão tá sozinho aí mano, tem uns 4 cara aí saiu todo mundo Mano, não ficou de dia, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em algum evento, será? Será que eu preciso entrar em algum evento, cara, pra ficar de dia de novo? Bom, vamos fazer o seguinte, aproveitar que tá de noite então, vamos correr no circuito Daí fica de dia No circuito a gente precisa pegar o GTR Eu ia correr de Ferrari, mas a Ferrari eu preciso colocar o motor nela, velho, porque Ela não tá aguentando o pico dos caras não, velho A GTR já é monstro Ele não tem muito motor também não, mas... É a vida né Leão? Tamo junto meu brother É isso aí Leão Eu tô por aí mano Seja bem vindo aí mano Ó Nossa, é pesadão hein Nossa Quando for seguro, dê meia volta e retorne Tem que ligar o controle de tração dele Deixa eu ligar o controle de tração dele Agora vai Olha como ele é pesadão, velho Eu vou dar um ajeitado nesse câmbio Deixa ele tão longo assim Ó Pesado De uma certa forma é bom ou de uma certa forma não é? Vamos ver aqui Oficina Oi lindona Tô Oi lindona Tudo bem com você? Tô em live Qualquer coisa dá uma parecida Tô jogando um joguinho de corrida aqui Beleza? Ai leão Que gay né? Que gay né? Fazer isso na... Que gay né? Fazer isso em live mas... A princesinha merece Que gay né? Que gay né? Que gay né? Que gay né? Bora Vamos ver aqui Tumagem Marchas Aqui ó Aqui ó Vou... Diminui um pouco E deixar ele ca... Assim Deixar ele assim pra ver Fazer um teste Fazer um teste Nunca me senti tão feliz em uma live Por que Leon? Olha aí cara Pera aí Ai Pera aí Beleza A segunda, as outras marchas ficam Mas é a primeira que tá Eu fechei só na primeira A primeira tá Tá longa demais As outras tá Misericórdia Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vou empurrar demais o TR Empurra demais Vamos arrumar ele aqui agora É só a primeira É só a primeira que tem que dar uma Vamos voltar só um pouquinho isso aqui E a primeira Aqui ó É isso É isso É isso Ah Beleza Vou fazer um teste agora Opa Opa Pera aí Ó Ixi Muda o carro Só que o controle de tração também tem que trabalhar mais Só largar com ele mais baixo Ó Eu tô até sem jogo instalado no meu celular Ó Léo Léo Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Ai Vem ouvir o cara Vem ouvir o cara vir de frente comigo Mantenha-se à esquerda Acho que eu já corri esse evento aqui Você chegou ao destino Ah, eu já corri ele já Corri esse aqui já Mas por que ele tava como novo ali pra mim? Olha lá Como novo Caralho Qual que eu não corri? Esses daqui provavelmente eu não corri Então Vamos ver esse aqui Quando for seguro Dê meia volta e retorne Ah Como isso? Que mentira Em 200 metros Curva à direita Curva à direita Acho que a primeira dele agora ficou curta demais Ele tava patinando muito Em 100 metros você chegará ao destino Continuar campeonato Continuar campeonato E o campeonato da BMW Tchau Tchau Yes It's 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, ela não está boa essa etapa. Não sei, ela não está virando legal. Mas vamos lá. Olha que a gente segura ela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 não curte mais não tô jogando bate-graves e Forza então daí é o que eu vou estar trazendo aí no canal então por isso que tem sempre poucas pessoas aí que ainda o meu canal não tem esse público bem-vindo de volta Alan você está participando de um campeonato quer que eu defino uma rota até a próxima corrida isso então vamos lá em 400 metros curva à esquerda devagarzinho a gente chega lá né mano não precisa ser afobada conforme for aí quem gosta de last day e gosta de carro também vai sair do canal aí vai ser entendeu quem não gosta do carro quem não gosta dos jogos que eu tô trazendo aí eu não posso fazer nada né velho aí daqui a pouco a gente conquista o público que gosta do que eu tô trazendo é simples quando eu trazer last day eu comprei eu conquistei o público de last day eu não trago mais last day eu trago Forza agora vou conquistar o público de Forza carros eu vou trazer jogos de carros que eu gosto que eu me sinto bem entendeu simples velho nunca faça nada pelos outros mano faz por você tá ligado aí quem quiser tá com você quem quiser tá junto tá junto de primeira esse canal era melhor de last day mas joga muito a mano a linda princesa maravilhosa coisa mais gostosa desse mundo olha lá que rostinho coisa mais linda esse mundo meu Deus do céu vai ver eu bater meu carro você está ganhando com facilidade agora os vitais mais difícil quero desafiá-lo quero levar dificuldade média receber 15 mais de creche bora agora deixa eu aguentar um pouquinho mais difícil vamos ver o que que rola essa BMW aqui não vai ser legal não mas vamos tentar vamos ver precisa acelerar velho ó ô linda você deixou nervoso aqui hein princesa mentira tô brincando quem não gosta de carro é buraco verdade e os carros não gostam do buraco também ai 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 sai da frente filhão acelera mano não dá velho não dá ela não tá fazendo curva velho ela não está fazendo curva velho minha BMW está azulada minha BMW está azuladaço acidente linda acidente acontece acidente acontece outra vez eu perdi o controle os caras não aceleram velho ó os caras não aceleram velho ó acidente acontece acidente acontece acidente acontece acidente acontece ac realidade aceto acima aceto acento aceto aceno Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, velho. Vai, Tio. Vamos lá. Ah, velho. Tirei o pé do freio, cara. Nossa, velho. Tem quase que parar o carro na curva. Derrubar alguma coisa aqui, eu não sei o que que derrubou, de onde caiu, só caiu no chão. Eu acho que o meu freio deve estar com zona morta. Ah, aqui, descobri. Meu freio deve estar com zona morta, tá? Ganhamos. Salve, Daniel Play. E aí, meu brother, seja bem-vindo. Olá, você acabou de ganhar seu primeiro campeonato de verão. Bom trabalho. Olha lá. Vamos, não pode fazer, a gente pode fazer assim, vamos conversar, vamos conversando. Bora, vem essa Mercedes pra mim. Mercedes. Passou a Mercedes, podia ver o Subaru. 75 mil dá bom. Vou lá e compro o carro. Mentira, o carro é mais caro. Salve, Joelson. Ae, linda. Você viu? Ganhei. Consegui controlar. Essa BMW, ela é muito difícil de controlar, velho. Ela tá meio ruim de separar. Para o alto e avante, chefe. Tem uma listinha de lugares para o terceiro local. Só olhar no mapa e apontar. Eu cuido do resto. Ah. O Outback. Habitar natural de cangurus, répteis e carros 4x4. Ou o Vale do Yarra. Região dos vinhedos australianos. Perfeito se você quiser que o borrão que passa pela sua janela seja de um verde lindo. Como eu não gosto muito de rali, galera, eu prefiro a rua, né? Então... E árvores também. Muito legal. Quer dizer, quando se cansar das estradas por aqui. O Vale do Yarra. Onde que é? Ah, lá. O novo evento agora é lá, galera. Pelo menos é mais perto do aeroporto, né? Olha que barulhinho legal do carro que tá passando fora. Ixi, não tem mais como eu ir fazer nada se eu não ir lá. Vou ter que ir lá direto. Neve. Ah, meu Deus do céu. Aí complicou, hein? Essa é a montanha nevasca. Você vai ser legal da rolê com o bug. Desapropriamos uma estação de esqui e estamos aplicando tratamento completo Horizon. Local de festival novinho em folha, com novas competições e novos veículos. Só precisamos da sua mágica especial para deixar ele completo. O clima será mais extremo do que você está acostumado. Estamos falando de tempestades, pancos de neve, estradas com gelo. Então, o que você acha, chefe? Sei lá, hein? Eu sou ruim nisso. Não acho muita coisa, não. O que é isso aqui? Eu tenho que comprar? Ah, para. Olá, Alan. Que tal uma mudança de ambiente? Viajar para a montanha. Ah, tá. Que lá eu tenho que comprar, entendeu? Para mim ir para lá, para aqueles bagulho de neve lá e tal. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Vamos aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Não, não vou de BMW não, velho. Vou pegar o carro ali na garota. Bom que os garotos dizerem que depois da balada vão dar uma espiada em um carro antigo abandonado. Sei lá o que é uma balada, mas o carro parece ser legítimo. Vamos pegar um carro e vamos lá buscar esses dois abandonados aí. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos ver que carro que eu vou pegar. Eu nunca andei com esse carro aqui, ó. Nossa, esse Dodge aqui, esse Dodge aqui, esse Charger aqui tá legal para dar um rolê. Ah, nunca andei com essa Ferrari aqui também. Essa aqui já é legal. Dá para a gente ir com essa Ferrari lá, né? Dar um rolê com ela. Ah, olha o Viper, velho. Chique no último. Vamos lá de Ferrari. Vou pegar essa Ferrari aqui para dar um rolê com ela. Vamos ver o motorzinho da bicha. Olha. Olha. Eee. Aí sim. Não. Entra no motorista, né? Entra no pelote. Olha, velho. Nessa época, vai ficar top esportivo, volante esportivo. Aqui é o Bilzinho de engate, ó. Para não errar a marcha mesmo. Vamos ver o carro aqui. Uh. Vamos ligar o troço. Vamos ligar o troço. Aé. 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 Vamos dar um rolê de Ferrari. Vamos lá galera, eu vou buscar esses dois carros lá, ver o que amanhã quer no evento. Beleza? Acho que dá pra fazer isso até meia-noite. Tá noite, cara. Por que que tá noite, velho? Por que que tá noite, velho? Vamos lá achar esses carros aqui. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Véi. Acho que eu vou gastar um dinheiro nessa Ferrari aqui. Não, eu vou com ela original lá mesmo. Fazer isso. Aí depois eu vou gastar um dinheiro nela e a próxima live vocês vão ver essa Ferrarizinha aqui da hora. Vamos deixar ela aspiradinha mesmo, entendeu? Não vou turbinar não. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Uau, tá tudo muito rapidão, velho. Deixa eu ver só. Vê o quanto que ela dá a ser original. Na verdade, eu vou gravar ela na arrancada antes de mexer. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Pra gente ver como... Mantenha-se à esquerda. Como que ela se sai nos 400 metros, né? Antes de preparar. E também no quilômetro. Pra série que eu tô trazendo aí de forno no canal. Em 400 metros, curva à esquerda. Ai, 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 ai. Tá ali o original, velho. Bastado segurar aí no... Esse pneuzinho de bicicleta aí. Curva à esquerda. Nossa, eu também tô... Não vi a curva. Ah, vai demorar chegar lá com essa ferrara. Vamos no rolê de boa. Ferrarizinha legal. Olha que painel legal dela, velho. Em 400 metros, curva à esquerda. Ferrarizinha legal. Ai, velho. Curva à esquerda. Ah, não. O bagulho ia fazer eu passar pelo mato lá. Eu não quero não. Vou passar por aqui, ó. Olha lá. Vou reto. GPS é doidão. Ela é bem fraquinha, né, velho? Oi. Menino do céu. Oi, oi, oi. Como o trem quer sair, velho. Isso pra mim tá rápido. 140 por hora. Oi. Ó, ó, ó. Ó como é fácil sair ela. Oi. Ah, é isso. É bem, bem, bem. Não está chegando a água Na rotatória, pegue a primeira saída Você chegou ao destino Foi lá o chat, que mentira Deixa eu voltar aqui, espera aí Ai, está ficando de dia, graças a Deus Que terror andar de noite Vou marcar lá agora o lugar De qualquer forma, ele vai fazer eu passar pela terra ali também Em 100 metros, curva à direita Vamos recortar os caminhos de terra aqui Porque senão vai ficar muito longe Vou lembrar Aqui Aqui. O que eu coloquei para apertar no botão para abrir o pause no botão do volante? Não Alan, esse não é um carro de Drift e você não sabe fazer Drift. Vamos lá pegar o carro abandonado. Vou passar o caminhão aqui. Opa, não bate o caminhão não. Vamos lá. Curva direita. Está longe esses carros, hein? Olha lá, chegando. Um quilômetro. Curva esquerda. Beleza. Agora a gente desmarca, né? Desmarca. Agora a gente pega o drone e acha o celeiro. Vamos achar o celeiro. Olha lá, acho que é lá. Não. Opa, tem uma plaquinha XP ali. Outra placa XP. Cadê o celeiro? Cadê o celeiro, velho? Opa. Opa. Está dentro da área roxa. Vou aproveitar que eu estou de drone e já vou achar os dois. Vão nas duas áreas roxas. Vou achar um e depois vou achar o outro. Aqui, olha. Achei um. Ué. Por que não apareceu ali no mapa? Esse aqui é um. Por que não apareceu ali no mapa? Será que está bugado, velho? Quando ele está com a portinha aberta assim, ele é o celeiro. Aqui, olha. Estranho. Tá, mas eu marquei o lugar ali. Depois que a gente volta ali. De carro. Uma plaquinha aqui também. Nossa, olha essa montanha, cara. Vim aqui com o bugzinho e deve ser legal, hein? Bom, só tem aquele lá, né? Nesse lugar aqui. Tem mais nenhum celeiro aqui. 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 É esse aqui. Aqui, olha. Beleza. Vamos lá na outra área roxa agora. Vamos achar o outro. Tá pertinho, né? Aqui. Olha os caras fazendo valer Pelas beiradas da área roxa não tem, tem que ir para o meio, só abrir ele inteira Vai estar ali para o meio Beleza Ou é o carro que é ruim ou é você que está, ou é você, até o carro da minha avó derrapa mesmo, é o carro, carro original assim é muito ruim de andar Exatamente sem chão Vamos ver o que é o carro ali, vai ficar ali no celeiro E quem é o próximo concorrente? Quem será? Legal hein Skyline GTR Skyline GTR Legal, gostei Gostei Vamos lá pegar o outro Vou levá-lo para a oficina e trabalhar nele, quando quiser dê uma passada por lá Beleza, obrigado Vamos lá pegar o outro, caramba não estou vendo nada Deixa eu mudar a câmera aqui, porque naquela câmera não dá para eu ver nada Olha, não tem que enxergar nada nessa câmera Você imagina se eu bater esse carro velho Ele já nem anda, ele funcionando 100% ele quase nem anda Imagina se usar o motor dele aqui Dá a pena usar meus bagulhos Vai fazer igual o bug, claro, não subia nem a duna Olha para onde eu vim também, meu Deus do céu Pior lugar da parada Eu também, tem por onde vim, acelera aqui onde está Vamos lá vai Ele vai ficar excelente, eu tenho certeza Para dar um rolezinho Ah colega, estamos na frente de um monumento O Holden Sandman Está vendo a pintura desbotada? Esta é a pintura seaweed Não é um trabalho de personalização A Holden já mostrava assim no prospecto Verdade Leon Complicado esse lugar aqui Ah, esse carrinho eu não gostei muito dele não Que eu achei ele Bom, agora para a gente finalizar aqui Vamos lá no local do festival De volta para a oficina Vou consertá-lo e depois eu te chamo, está bem? Beleza Deixa eu ver o negócio aqui onde eu estou Acho que antes de ir lá eu vou vir aqui, cara Eu vou fazer uma viagem rápida aqui Vou pegar outro carro, velho Pelo amor de Deus Vou pegar outro carro Foi bom o rolê de ferrarinha, tá bom? Deixa agora lá para depois Pegar o carro aí que acelera mais, velho Ah, aqui né velho Vamos pegar ele Nossa senhora, esse carro tem o barulho mais top do mundo, velho Meu Deus do céu Vou dar esse privilégio para vocês aí, cara Tenta aí escutar o barulho desse carro Olha aí Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Esse carro é muito top Olha! Deu então, monstro Pera aí Pera aí Eu não vou deixar o controle de tração bem ligado não Porque esse carro aqui não tem controle de tração, mano Aqui tem que ser controlado no pé Para andar de oito cilindros tem que ser controlado no pé Em 400 metros, curva leve à direita Vou sair dessa parte do pé aqui Olha o barulho desse, velho Mantenha essa direita Em 100 metros, curva à direita Não! Como faz isso, cara? Porra Dá seta, velho Sei lá Faz alguma coisa, mano Só não cruza na minha frente, mano Olha tipo esses dois, cara Andando na contramão Um andar de boa Sossegado Nossa senhora Que animal, velho Esse carro Oito cilindros aceleram, velho Em 400 metros, curva à esquerda E aí? O que vocês acham desse carro aqui, mano? Fala aí para mim Vou até parar ele aqui para mim, Lé Curva à esquerda Muito monstro, velho Olha isso, cara Muito monstro, velho Muito monstro, velho Muito monstro, mano O barulho do motor é igual o ronco da minha avó Nossa, velho Isso aqui é carro demais Que isso, cara? Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus Vou deixar esse cara passar, velho Deixa ele passar Deixa ele passar, deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar também Criagem de zona pastilhada até o talo Em 100 metros, mantenha-se à direita Olha isso, ó Segundo, ó Terceira bucha, ó Ah, ela vai falar para mim passar pela terra, velho Ó Ó Terceira bucha Você acelera Não gosto de passar pela terra com esses carros aqui, velho Não sei que vai estar que suja tudo no meu carro Ai, 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 ai Top, né, velho Nossa, o carro aqui Eu tenho aí Tem um vídeo dele aí também Andando nos 400 metros e no quilômetro Em 400 metros, curva à esquerda Olha os lags aí Vamos ver, enfim, isso que eu, então, deve ficar acelerando a bomba Curva à esquerda Ah, agora ficou legal, Dart Vamos ver o que você vai fazer, então Vai, Fih, vai Acelera aqui comigo Não quer não Vou ultimar ele, pera aí Deixa ele passar aqui Vou ultimar ele, vou ultimar ele Bora Bora, filhão Vamos ver se o seu Dart Reme vai acelerar É V8 para V8, filhão Na rotatória, pegue a primeira saída Vai, Fih, vai Vai, acelera Olha, olha que cara Ah Mas você é um Saver Von, hein, mano Cara, não tem motor para andar comigo Vai, deixa eu acelerar, senão eu vou tá perdendo esse cara, velho Tá mais perdendo ele Eu vou perder mesmo Eu vou perder Perdi Perdi? O que aconteceu? Perdi para o cara, velho. Fiquei brincando com o cara e perdi o prêmio. Perdi para o cara, velho. Eu vou atirar de novo, velho. Vou pegar a minha revanche. Bora. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Vou dar a colher de chá para ele mais não, velho. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Nossa senhora! Difícil segurar, hein? Curva à esquerda. Cadê o cara? Olha ele ali. Agora ele viu que não tem motor para ele. Isso é louco, velho. Perdi aquele lado. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Tem um desafio de lista de metas aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não. Em 400 metros, curva à direita. Olha que carrinho da hora esse aqui. Ah, velho. Acidente fatal esse foi, hein? Fica olhando para o carrinho aqui. Fica olhando para aquele carrinho lá, ó. Aquele carrinho lá é massa, velho. Deixa eu ver ele lá de novo. Busca ele para dar uma olhada nele. Ele virou para o outro lado. Vamos lá. 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 Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Ah, já mandou para a terra de novo? Ah, mas é na terra o evento. Minha da fica. E 19? Um Ôô. Um... Um... Um соз globo um. Top, o carro é muito top. Terceira. Você chegou ao destino. O Skyline GTR V-Spec pronto para ser remato quando você quiser. O Skyline está pronto. Oi linda. Eu vou encerrar aqui já. Eu sabia que a Austrália era linda, mas agora eu já acho que ela está se exibindo. Galera, valeu aí, manos. É isso aí. Chegamos aqui nos destinos certinho. Treinei um pouquinho de drift lá. Beleza? Quem não for aí inscrito, os próximos que quiserem estar aí nos próximos lives, sejam muito bem-vindos, galera. Obrigado pela presença de todos vocês, manos. Eu acho que meu volante está virado de novo. Eu vou botar. Cara, eu vou querer essa Ferrari aqui, né? Com certeza, né, mano? Com certeza, velho. Eu sou muito dos clássicos, entendeu? Eu gosto muito, cara. Tanto essa Lamborghini aqui, a Diablo, né? Que fez histórias. O primeiro Lamborghini que eu conheci na vida foi a Diablo, velho. E daí tem essas outras aqui, né, cara? E tem essa Ferrari também, né? 512 TR, que é... Mano, eu vou pegar essa Ferrari aqui, velho. Porque eu gosto muito de Ferrari. Bom, galera, é isso aí, manos. Próxima live vocês vão ver aí. Eu dou um rolezinho com ela. Vou pegar amarela. Ferrari amarela. Vou sair do padrão. Beleza? Valeu, manos. Boa noite para geral aí, velho. Fiquem todos na paz. É nóis, Leon. Seja sempre bem-vindo aí, meu brother. Tamo junto, mano. Vou dar só uma olhada no motor aqui da... Da bichona. Vou ver aqui. Vou dar uma olhada aqui por dentro dela também. Ó. Eita. Bonita, hein, velho. Menino do céu. Esse aqui é motor para... Muito motor. Olha a diana bichona por dentro. Olha aí, velho. Que coisa mais linda, velho. Olha isso. Você vê que é um carro esportivo mesmo, ó. Não é cheio de parafernália. Não é frescureira. Só tem o reloginho. Os relógios que precisam para... Para mostrar, tipo, temperaturas paradas. Os botões necessários. Só. Tá vendo? Tá vendo? O carro é... O carro, ele é esportivo, velho. Isso aqui, tipo, é um... Esportivo puro. Não é carro cheio de frescura. Ó. Beleza, galera. Valeu, manos. Até a próxima live aí. Ou o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Boa noite para todo mundo. Fui. Tchau.